Fica aqui que eu vou te explicar como você aprender violão fácil Você não aprende violão no início, iniciando por cifra Porque isso não treina teu ouvido Se você aprender 10 músicas, só toca aquelas 10 músicas no mesmo tom E não sabe mudar de tom, isso não é tocar violão O que eu quero que você toque aqui é a pessoa cantar um louvor Ou uma música que você não ouviu, você achar o tom dela e acompanhar Porque sabe a sequência, é isso que tem no curso Vou passar um pouco do que tem no curso para você aprender O dedilhado universal para qualquer música Você vai aprender batida diferenciada Você vai aprender a fazer pestana, você vai aprender a mudar o acorde na hora certa Você vai aprender todos os campos harmônicos Aí sim, aí você toca o que você quiser E fora isso eu tenho, esse é o primeiro curso Mas no segundo curso eu tenho 50 batida e shape de escala pentatônica para você começar seus solos Então é isso aí, fora isso eu tenho 30 pastas Cada pasta tem 30 músicas cifrada e vídeo de batida Nas pastas e isso tudo custa um preço muito barato Você compra pelo WhatsApp, recebe um link, você baixa, coloca no pendrive e vai assistir o curso na televisão As pastas você baixa, imprime, faz seu caderno e coloca os vídeos no cartão do seu celular Pronto, é isso, entre em contato com o WhatsApp que eu vou te mandar mais informação para o comercial não ficar muito grande Tenho pastas de 30 músicas e tenho de 50 músicas Os dois cursos, o primeiro curso é o que faz você tocar na segunda semana Meia hora de treinamento por dia Um abraço, vamos para o vídeo Olá pessoal, estou chegando aqui com mais um sucesso lindo Uma música maravilhosa, um boleiro bacana demais Negue se for capaz, escute essa música para você ver o quanto que ela é linda Composta pelo Alexandre, da dupla Ataí e Alexandre Fátima Leão, que todos, todo mundo conhece Fátima Leão e Alexandre são compositores e o outro também é o Neto que participou dessa composição Música maravilhosa, música perfeita Essa aqui é uma música muito bem feita E antes de cantar ela, eu quero só deixar para você uma informação Se você quiser comprar o meu curso pelo cartão de crédito Você entra na descrição desse vídeo, o primeiro link ou o link está aí, na descrição Você compra no cartão O site vai disponibilizar para você, vai ficar online na hora que você entrar na plataforma Se você quiser receber o link para você baixar e botar no pendrive Você vai ter que pegar meu zap, me mandar a foto do comprovante de pagamento Eu vou enviar para você o link, você baixa e bota no pendrive para assistir Na televisão, no computador, no cartão celular Quer ser membro? Clica aí, ser membro Quando eu tiver sem membro, cada membro vai ganhar um curso grátis E eu vou acompanhar com o live Acompanhando e passando para vocês as instruções ao vivo Então é isso aí, eu vou deixar agora para vocês essa canção maravilhosa Eu espero que vocês gostem dessa canção Música Música Negue que eu nunca estive no seu coração Negue que eu nunca fui sequer sua paixão Negue que seu beijo nunca se uso por meu Não posso negar que o meu amor nunca foi seu Afino que já dividi minha cama com você Afino que ninguém jamais me deu tanto prazer Afino que meu corpo toda noite pede o seu Confio que o seu amor ainda é meu Cada beijo é um carinho, sou a folha da paixão Cada abraço é um erro que acorreta a solidão Cada olhar é uma estrela mais brilhante no meu céu Cada poço é uma beijo que desfruta todo o meu Cada amor que a gente faz é um sonho a mais que se propaga É uma vela que acende e vento nenhum apaga Eu não posso negar que você é e sempre for minha metade Meia hora de distância é um ano de saudade Negue que eu nunca estive no seu coração Negue que eu nunca fui sequer sua paixão Negue que seu beijo nunca se uso por meu Não posso negar que o meu amor nunca foi seu Afino que já dividi minha cama com você Afino que ninguém jamais me deu tanto prazer Afino que meu corpo toda noite pede o seu Confio que o seu amor ainda é meu Cada beijo é um carinho, sou a folha da paixão Cada abraço é um erro que acorreta a solidão Cada olhar é uma estrela mais brilhante no meu céu Cada poço é uma beira que desfruta todo o meu Cada amor que a gente faz é um sonho a mais que se propaga É uma vela que acende e vento nenhum apaga Eu não posso negar que você é e sempre foi minha metade Meia hora de distância é um ano de saudade Cada amor que a gente faz é um sonho a mais que se propaga É uma vela que acende e vento nenhum apaga Não posso negar que você é e sempre foi minha metade Meia hora de distância é um ano de saudade Cada beijo é um carinho, sou a folha da paixão Cada abraço é um erro que acorreta a solidão Cada olhar é uma estrela mais brilhante no meu céu Cada poço é uma beira que desfruta todo o meu Cada amor que a gente faz é um sonho a mais que se propaga É uma vela que acende e vento nenhum apaga Não posso negar que você é e sempre foi minha metade É a hora de distância é um ano de saudade Então pessoal, uma canção maravilhosa Isso aqui é um bolero sertanejo, não é? Porque é assim, a gente chama sertanejo porque É o ritmo que é o bolero sertanejo? Não, não é o ritmo Vou dar um exemplo pra vocês Só pra você ter noção, quando eu for fazer aqui O passo a passo dessa canção Eu vou dar um exemplo pra vocês assim Dessa forma, quer ver? Deixa eu ajeitar minhas folhinhas aqui, tá? Eu tenho tudo aqui, copiado Vejam bem Por que que é um bolero sertanejo? Porque a música é sertaneja A música, olha a diferença Agora essa daqui, olha Ela não é sertanejo Mas olha a batida É a mesma, quer ver? Negue que eu nunca estive no seu coração Olha a batida É a mesma que eu vou fazer aqui Só que é outra música agora Só pra dar um exemplo pra você Com a batida Essa batida aqui Não toca só sertanejo A sertanejo é a música A música no estilo sertanejo E essa aqui, olha Boa e minha Aqui me tens de regresso E suplicando te peço A minha nova expressão Voltei Pra rever Pra rever os amigos que um dia Eu deixei a chorar Que alegria Que alegria Que alegria Me acompanha o meu violão Oi, minha Sapego que andei distante Sei que essa gente falante Vai a cor ironizada Então vocês perceberam aí Eu tô fazendo aqui um clássico Do chamado Seresta Um clássico, né? E você viu que a batida é a mesma Mas a música mudou totalmente o estilo Não é? A batida é a mesma Então, ó Com isso você faz aqui também Por exemplo Olha só Uma outra sertanejo Que é molela Também A mesma batida Depois vou explicar isso tudo No passo a passo Mas aqui vou deixar essa palinha pra vocês Deus Me diga de uma vez O que fazer Tá vendo? Sinto que você está dividida Tudo aqui na mesma batida Ó Agora Saber que o nosso amor O fogo está morrendo Não, Berta Tá, o dinheiro não é menor O bolero também Entendeu? Então Tô deixando só pra você ter noção De que a batida Ela não tem uma definição Se ela é sertaneja Ou se ela não é sertaneja Não existe isso Tá Porque com essa batida Você toca Músicas sertanejas E toca música romântica Música É Seresta Tudo A batida é a batida Como um instrumento O violão Você toca tudo com ele É funk Sertanejo Rap Tudo o que quiser Entende? Então é isso Pessoal Tô deixando essa música linda Pra vocês E depois vou deixar Batidas e acordes dela Pra você aprender Vou deixar um poporri com ela E outras bacanas E dando explicações mais Sobre isso aqui Que eu dei uma palinha pra vocês Se você gostou Só quero que você faça uma coisa Pegue esse vídeo Compartilha ele Se inscreve no canal Deixe o teu comentário Tá bom? Vou fazer bastante vídeos agora De música De poporri Faz muito tempo que eu fiz Só a batida aí Acorde Essa coisa toda Então agora eu vou entrar Nessa onda aqui de novo Faz tempo que eu fiz Estou voltando a fazer agora Músicas Poporri Essa coisa toda E os passo a passo Das músicas Então é isso aí Muito obrigado pela parceria Um abraço a cada um de vocês Tchau gente Fiquem com Deus Sucesso E uma dica Pense mais em Deus E menos no vírus que está aí no ar Tá bom? Essa é a solução Tchau